A animação é grande entre o grupo de amigos. Uma cervejinha para acompanhar a música poderia ser uma cena comum, não fosse o local onde eles estão, um posto de gasolina. Ao lado, uma placa que informa que é proibido consumir bebida alcoólica nesses estabelecimentos. Eles bebem, saem na rua, provocam acidente e batam por pessoas inocentes que não tem nada a ver com a vida deles. Nossa equipe permaneceu por mais de uma hora no local. Os jovens continuaram bebendo cerveja. A situação, que acontece à luz do dia sem nenhum constrangimento, se repete pelos postos da capital gaúcha também durante a noite e à madrugada, inclusive dentro do carro. Apesar de muitos estabelecimentos não cumprirem a regra, o consumo de bebidas alcoólicas é proibido em postos desde 2006. Mas um vereador quer acabar com isso. Walter Nagelstein, do PMDB, já elaborou um novo projeto de lei para revogar o antigo. O PL ainda está passando por avaliação nas comissões da Câmara, mas já despertou muita polêmica. É uma lei injusta, porque é uma lei anticomércio, não é uma lei anticonsumo de bebida. O ato ilícito é o ato de beber e dirigir, não é um ato de vender bebida no supermercado, no bar, no restaurante ou na loja de conveniência do posto. E está sendo punido um empresário, um empreendedor, um gerador de emprego de riqueza, quando na verdade não é dele que tem que se cobrar isso e nem dele que tem que se aplicar uma multa. Tem que ser responsabilizado aquele agente que comete o delito. Este especialista em trânsito defende a manutenção da lei. Não resolve, claro que não, mas ela mitiga, porque é menos um foco, um foco de situações de potencial de risco. O posto conecta o jovem com a bebida e com o carro. A empresa pública de transporte e circulação se posicionou contra. Isso porque a maior parte dos postos cumpre a determinação municipal. Segundo a EPTC, no último ano em que o consumo era liberado, 157 pessoas morreram em acidentes de trânsito na capital. Dez anos depois da proibição, o número reduziu para 92. A EPTC tem que, ao invés de ficar de campana em certos lugares, escondida para multar, tem que montar operações próximas e coibir as pessoas que eventualmente tenham bebido e estejam dirigindo. Não ir lá e multar o estabelecimento. O acidente mais recente envolvendo bebida e direção aconteceu em Novo Hamburgo, cidade em que o consumo em postos de combustíveis é permitido. O circuito de segurança do local mostra a Nivana Miriam de Melo da Silva bebendo por cerca de quatro horas em um posto com amigos. Alcoolizada, ela assume o volante e sai a uma velocidade de cerca de 100 km por hora. Em menos de dois quilômetros, provocou um acidente com outros cinco veículos. Em um deles estava Flávia do Carmo Marques de Lima, de 26 anos, que morreu na hora.